O 94 da Comissão Federal, ela já veio falar especificamente da assistência social. E aqui a assistência social, pela graça de Deus, o esforço dando um assistimento com toda a sua equipe, vem fazendo um belíssimo trabalho dentro das condições desse grupo, mas ela vem fazendo o possível para que a assistência social desenvolva de forma o mais eficiente, o mínimo possível de qualidade de vida para cada um de vocês. E nós temos o decreto especial, que é o decreto 7053 de 90, que trata exclusivamente do povo em situação de rua. Quem são essas pessoas que estão aí na vulnerabilidade, que estão aí com uma situação ou outra, sem conta ou sem casa, sem conta ou sem família, às vezes não tem onde ficar, não tem onde morar, não tem onde dormir, faltam as necessidades básicas para a sua sobrevivência. Então esse decreto vem tratar disso. E juntamente com a...